Prefira impressoras a jato de tinta às de laser. As impressoras a jato usam menos 99% de energia durante a impressão. Se for possível, compre um computador portátil. Este consome apenas 1% da energia de um computador de secretária. Desligue todos os modos de espera de todos os aparelhos. Sabia que os chamados stand-by representam até 10% da sua fatura de eletricidade? Legenda Adriana Zanotto